Quando isso acontece, nós vamos bater um papo também, ó. É o Macias que já tá aí com os atores do comercial, né? Isso é um fato de dor. Ah, tudo bem, né? Quando é um processo de criação, não tem a criação, não tem a aprovação do cliente, então vamos um pouquinho pra esse processo, esse carro, da publicidade. Bom, para chegar a essa escultura que a gente está vendo aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carros de apoio pra poder acompanhar esse carro. Dá um tiro, vem pra frente lá. Esses saltos também lá. Vou colocar aqui. Eu imagino assim... Eu adoro de um minuto aqui... Ah, vou colocar aqui. Será essa aqui? Ah, tá! Não, ele é alto, entendeu? É isso aqui. Vamos dar um minuto aqui para trás. Não, eu mesmo... Como ele é alto, com a minha agora, eu vou, mas eu vi alvo. Bom, a gente recebeu um pedido da agência, né, com o manteiro, falando que era um disco do táxi que a gente já tem, colocar os espelhinhos em volta dele, e aí na verdade o grande desafio era achar o táxi, achar o carro, e a gente ofereceu algumas opções pra gente, de carro de antigo, de carro normal, então o que a gente deveria comprar, né, não dava pra passar uma licala normal de novo, e mandamos correndo, como o braço era curto, a gente juntando com o Carlão, fez toda a conscrição do carro externo, e a gente apresentou pra agência, eles aprovaram, e depois a gente fez toda a conscrição do carro interno. Ô Carlão! Oi? Qual é? Que de câmera! É, o cara tá assustador aí! O que tá acontecendo dá pra perceber, né, eu acho que o carro fala mais do que qualquer outra coisa, né, tá uma balada, a gente tá fazendo uma balada dentro desse carro, é, acho que foi um puta desafio, posso falar puta, né? Foi um grande desafio fazer esse, esse carro, eu acho que, que a gente tinha assim, um contra, cada um ficou a favor, porque a gente colocar o carro só de espelhos ali, a gente tem mais de 100 quilos em cima do carro, né, a gente tem um globo girando, a gente tem uma festa acontecendo lá dentro, assim, serão todos os imprevistos possíveis, assim, tá dando um quino certo, tá rolando um baita clima, assim, tá, realmente é uma balada que tá acontecendo ali dentro, e dá pra ver também pra onde a gente passa, a reação das pessoas, a atenção que esse carro tá chamando, e, é isso, né, o desafio tá sendo esse, vocês sabem, assim, fazendo essa balada com o lanche de andar. É, me dá uma, me dá uma sorpresa, o que é? Caramba! Tá bom! tá bom, tá bom! Uh! Tá bom! Eu invinto um suporte! Pra não forneitaları! Eu invito-lhes! Associações do grupo Ian, ass CJ, a Marcos do 불도, não pode witam chor! Obrigado.